Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um bolinho de cenoura, super fácil de fazer, simples e muito gostoso. Bora lá para os ingredientes? Eu tenho aqui 200 gramas de cenoura, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 4 ovos, 1 1⁄2 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. E vamos lá para o preparo. Aqui no liquidificador eu vou colocar 4 ovos, 1 1⁄2 xícara de óleo, os 200 gramas de cenoura, 1 xícara de açúcar e vou bater até dissolver toda a cenoura. Aqui na tigela eu vou colocar o líquido e vou colocar a farinha de trigo, peneirando para que o bolo fique bem fofinho. Enquanto isso, o forno já está pré-aquecendo a 180 graus, para quando a massa do bolo estiver pronta, já está o forno bem quentinho para colocar o bolo para assar, certo? Esse bolo é super simples e fácil de fazer, muito rápido. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber vídeos novos. Compartilhe aí, deixe aí o seu like, tá ok? Gostou da receita, comenta aí, certo? Agradecerei muito de coração. Agora eu vou colocar o fermento. Vou mexer suavemente. E está prontinho o nosso bolo. Vou colocar agora nessa forma, que já está untada. Eu untei com desboldante. E vou levar ao forno por 40 minutos. Quando estiver prontinho, mostro para vocês. E já está prontinho o bolo, pessoal. Após 40 minutos, ficou bem assadinho. Está super fofinho e cheiroso. Quando ele esfriar totalmente, eu mostro para vocês. Agora eu vou desenformar para vocês verem como ficou. Olha aí, pessoal, que maravilha. Que lindo que ficou o bolo. Bem amarelinho. Amo bolo de cenoura. Essa cor me encanta. Obrigada, pessoal, por assistir o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.